Se você acha que após anos sem dirigir ou sem prática no trânsito, porque é recém-habilitada, você vai chegar de cara, de primeira, super tranquila para estacionar seu veículo no meio de outros dois veículos no trânsito, você está enganada, porque até eu fico nervosa quando vou estacionar meu veículo e fica outras pessoas me pressionando atrás. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como controlar suas emoções para estacionar seu veículo de forma segura e vou te dar dicas e procedimentos para fazer isso da melhor forma e de maneira que você não perca muito tempo. Então assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal, deixa seu like, seus comentários e suas sugestões e bora lá aprender a estacionar para não ficar inventando desculpa de que não pode dirigir porque não sabe estacionar. Vamos lá? Então, quando eu planejei fazer essa videoaula sobre estacionamento, eu busquei estudar casos do meu treinamento com alunas habilitadas que têm medo de dirigir, para que pudesse trazer para você o mais real possível de como isso acontece no trânsito. Porque muita gente acha que você não sabe estacionar está ligado exatamente a você não ter prática. E o que eu já pude constatar e observar é que não necessariamente a pessoa não sabe fazer a manobra. Ela não tem a técnica ali de fazer a manobra. Na maioria das vezes a pessoa não consegue estacionar porque ela fica tão emocionada, né, ela perde tanto controle das emoções ali no local devido ao movimento da rua, alguém está observando, alguém que está dentro do carro com ela, o próprio estado emocional dela, psicológico, né, naquele momento, de repente alguma coisa que ela está passando. Então, isso influencia muito mais a ela não saber estacionar ou ela não conseguir estacionar do que exatamente ela não saber fazer a manobra em si, né, ela não ter a prática em si. Então, o que eu vou trazer para vocês? Eu vou mostrar para vocês a técnica, a prática, numa visão aqui de dentro do motorista, né, vou botar para vocês alguns pontos de referências que vão ficar mais fáceis de na hora de você chegar para estacionar você conseguir já visualizar de cara. Vou fazer para você a visão do lado de fora, como o carro ficaria. Mas, principalmente, eu trago para vocês aqui procedimentos de segurança para deixar você mais tranquila, para deixar você mais calma em relação ao que você vai fazer. E é o que você pode esperar na hora que você estiver chegando para poder estacionar em qualquer lugar, tá? Isso não se trata somente, ah, é no centro da cidade, ah, é dentro do bairro, é no estacionamento do shopping, enfim. O que a gente vai lidar é com as suas emoções, né, como você se comporta em relação a esse tipo de manobra. Então, a gente vai mostrar para vocês aqui como faz a técnica no trânsito, mesmo entre outros veículos. Lembrando que existem alguns procedimentos que você precisa fazer primeiro em lugares mais calmos, né, procura uma rua mais tranquila, comece primeiro treinando as manobras sem os carros, depois você coloca um obstáculo, pode ser uma caixa de papelão, pode... Realmente você pode até mesmo fazer uma própria baliza, né, em casa para poder demarcar. E depois você começa a fazer em lugares um pouquinho mais movimentados. Todo o processo, todo o procedimento, inclusive em relação ao curso todo, tudo é gradativo. Não é uma coisa que você vai ver um vídeo hoje e amanhã você vai estar fazendo. Então você precisa respeitar esse tempo, precisa respeitar esse procedimento e subir um degrau de cada vez. E hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo, como você deve se comportar, o que você deve esperar e como você deve fazer ali para poder estacionar de maneira mais segura e num tempo razoável que não vai incomodar outras pessoas ou até mesmo que você não vai se sentir incomodada por estar atrapalhando outras pessoas no trânsito. Então vamos lá? Quando eu entro numa rua querendo estacionar, eu já entro nessa rua devagarzinho. Se eu estou procurando a vaga aqui, eu já entro devagar para me poder observar a vaga de longe. Eu já dou aqueles toquinhos no freio exatamente para a pessoa que está aqui atrás de mim ela já imaginar que eu vou reduzir a velocidade ou que até mesmo eu vou parar. Vou fazer uma conversão aqui, à esquerda. Então, eu já achei a minha vaga aqui. Já estou sinalizando, estou indo devagar. Já estou dando um toquinho no freio para avisar a pessoa que está atrás que eu vou estacionar. Assim ela não vai ficar estressada comigo. Passei do lado da vaga, já olhei para ver se cabe o carro. Beleza. Então, vou procurar a minha primeira marcação. Farol traseiro no cantinho do vidro. Viro o volante todo para a direita. Procurando a minha segunda posição. Farol no cantinho da porta. Alinho o volante para minhas rodas ficarem alinhadas lá fora. Seta continua para a direita. Vou procurar a minha terceira posição. Retrovisor. Atrás. Farol atrás do retrovisor. Nesse momento, eu viro todo o volante para a esquerda. Todo para o outro lado. Ativo a seta novamente. Entrando devagar. Procurando um alinhamento na vaga. Sempre olhando os dois carros que estão atrás e que estão na frente. Alinhou. Volante em linha reta. Coloca a primeira. Puxa um pouquinho a frente. Ponto morto. Freio de mão. Desliga a seta. Desliga o carro. Baliza show. E aí